Morre não, filho da puta Que isso, cara Que isso, cara Que isso, cara Mano Ah, velho, caralho Eu tenho que fazer corta cura e corta shield pra conseguir jogar Jedi Carry, mano Quem joga Jedi Carry nesse jogo é um filho da puta, cara Olha o boneco que tu joga, mano Vai se fuder, velho Cara, tu tem que se fuder se tu joga Jedi Carry nesse jogo, mano Tu bate meia hora e fez joada Nada acontece, velho E aí